Foi uma das atividades mais organizadas. Eu acho que anterior à atividade de rock, nós realizamos pela Concausa, em 2009, um show do Raimundos gratuito, que foi uma relação a iniciativas independentes, não sem governo. Os governos já fizeram festas, fizeram seus viradões e já tiveram. Falando da iniciativa de movimentos sociais ou de iniciativas privadas. Eu acho que antes de vocês, posso estar cometendo um erro, foi quando nós conseguimos realizar um show do Raimundos no encerramento da Jornada Baixada dos Direitos Humanos. Nós ganhamos um pequeno prêmio de 25 mil reais do Ministério da Cultura e não pagava nem iluminação. A gente conseguiu fazer uma produção pegando as bandas em carro dividido, o Digão dirigindo o carro do amigo, porque ele era grande no cabelo do carro, então era melhor ele dirigir. Então a gente sabe que quer produzir uma atividade como aquela ali. E eu fiquei muito espantado e fiquei um pouco frustrado de não estar participando de alguma forma, nem se fosse para carregar a caixa. Que não quer dizer que você não vai estar na próxima. Não, na próxima a gente vai estar lá, mas a instituição vai estar, porque a gente encara que essa agenda é que vai mudar a cara da Baixada Fluminense. Essa agenda é que é a agenda do enfrentamento. Não é a agenda da bala, é a agenda do acolhimento, da promoção da cultura, das virtudes. Está aí e dá mil parabéns a vocês enquanto instituições privadas, enquanto empreendedores e ao Poder Público de Caxias, Secretaria de Cultura de Caxias, por essa iniciativa, que de fato, realmente, para mim, é um divisor de águas. Porque é demonstração que dá para fazer. Dá para fazer. Essa é a questão. E aí, dá para fazer. Como é que a pessoa vai se encarar hoje, que pode ser um empreendedor, nessa conjuntura tão difícil, como é que a pessoa vai se destacar, ainda mais na Baixada Fluminense, com todas as suas limitações, com os seus ainda preconceitos, limitações de acesso, dificuldades burocráticas. Como você acha que, se a pessoa quisesse, a partir de agora, vou empreender, como é o caminho que ela deveria triar? Primeiro, é acreditar. Acreditar no seu produto, acreditar no seu trabalho e acreditar no local onde ela vai estabelecer esse empreendedorismo que ela imagina ter. Você acha que dá uma cara local entender melhor o local? É primordial. É primordial você entender o que você vai fazer e aonde você vai fazer. É primordial também você usar todos os direitos que você tem, que às vezes as pessoas não conhecem e não entendem os direitos que ela tem, seja com o poder público, seja com o sistema SENAC, SEBRAE, SESI, todos os outros que estão aí para ajudar, mas o SEBRAE tem sido um parceiro do Polo Gastronômico, tem feito um crescimento ser muito amplo, porque eles estão aí para isso, né? E as pessoas têm que buscar esse tipo de ajuda também. Acho que sozinho ninguém chega.